Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você não faz ideia no que está se metendo Eu não sei de que buraco eles saíram, mas lá é o lugar deles Não podemos deixar aquele troglodita roubar os nossos sonhos Coragem, fé, é disso que você precisa agora Boa noite, é um grande prazer apresentar a vocês um novo show com o retorno do lendário Clay Calloway Então corram e tomem os seus lugares A jornada de uma vida está prestes a começar Alguém aí sabe sapatear? Paca!